Música Dos lares goianos, eles tomaram conta. Nós somos as loucas, os gatos, né? A conta bancária sentiu o golpe, ficou mais vazia. Gastos. Então, vamos lá. Mas o coração ficou muito mais cheio. A Cheri é minha filha já há 15 anos. A gente dorme junto, a gente toma café da manhã junto, brinco com ela todos os dias. E ela é uma bênção na minha vida. Música O amor está no ar. Um amor que não se mede. Mas, será que se explica? Tem explicação sim. Vocês vão ver. A nossa vida com os pets. Impossível hoje em dia imaginar sem. Música Essa é a Josiane com sua família. A American Bunny Aksa, de 4 anos, e a Shih Tzu Maria, de 6. Elas são minhas filhas, minhas companhias. E elas sempre estão lá em casa comigo, toda vez que eu preciso. Elas que me apoiam. Quando elas veem que eu estou triste, elas ficam perto de mim, que é colo, que é carinho. E elas são como se fossem pessoas para mim. As pets estão com elas sempre, para o que der e vier. E já ajudaram a designer a segurar cada barra. Eu perdi a minha irmã e a minha avó, né? E elas sempre estiveram lá comigo. Porque você chegar em casa e não ter ninguém, é difícil. Mas eu chegava em casa e tinha elas. Então eu brincava com elas. E elas sabiam o que eu estava passando. Então elas sempre foram muito carinhosas comigo. Elas queriam colo, queriam brincar, chamar a minha atenção. Então elas me ajudaram bastante. Houve um tempo que dormiam na cama da tutora. Mas se cansaram de dividir o espaço com a humana. E acabaram ganhando o sofá da sala, todinho para elas. Começam nós três, então elas dormiam comigo. Aí depois eu dei o sofá da minha casa para elas, da sala para elas. O sofá então da sala de estar é delas? Sim, sem dúvidas. E é o maior. Se sobrar um espacinho, a visita senta. É verdade. Eu coloco a visita para sentar no puf e elas ficam no sofá. Mas se as madames dormem na sala, quem é que vigia a casa? O meu peixe, o Crosoé. Porque elas mesmo não vigiam, não. Elas são mais acompanhadas mesmo. Elas são muito doces. Mas não é um tubarão, não? Não, é um beta. Josiane tem o sonho de aumentar a família, casar e ter filhos. Mas o primeiro requisito para o futuro marido entrar na vida dela e das filhas de quatro patas é gostar de animais. Quando eu vejo uma pessoa que já não trata o animal, ou que fala que não gosta de animais, eu já fico bem atrás. Falei assim, não é uma pessoa boa, não. E a nossa lista de benefícios que os pets proporcionam já começa cheia. Companhia, apoio emocional, liberação de endorfina, o hormônio da felicidade. Ou seja, menos estresse e ansiedade. Além de todos esses benefícios, muitos cães acabam obrigando os tutores a praticar atividade física. Afinal de contas, eles precisam levar os pets para passear, né, Josiane? Sim, hoje eu me arrependi porque eu já não vim com a roupa de fazer uma caminhada. E hoje eu não vim porque tinha entrevista, né? Mas mesmo assim, eu vou chegar ali agora, tirar meu chinelo e correr um pouco com eles também. Apartamento 602. O apartamento dos gatos. 13. Uai, cadê a bicharada? Ó, quem tem um bichando em casa, assim como eu, sabe que gato é assim mesmo. Quando chega gente de fora, desconhecida, esconde no primeiro buraco que acha. Só que aqui no apartamento da Silvia e da Fabiana, tem 13 gatos. É isso, Silvia? 13 e 14, como lá em São Paulo, que a gente vai juntar a família inteira. Então, total 14. Vamos procurar então esses bichinhos? Vamos. Bom, com o perdão do trocadilho, achamos apenas uns gatos pingados. Oi, oi, oi. Aqui também moram as humanas, Silvia e Fabiana, mãe e filha. Elas recebem nossa equipe assim, com a roupa cheia de pelos. Normal pra quem tem gato. A gente via muitas caixas com gatinhos pela cidade. E a gente foi acolhendo, anunciava pra adoção, ninguém adotava e eles foram ficando. Adição aí, 13. Essa aqui é a Fabi, talizando, é a Mimi, ela tem 12 aninhos já. Esse é o Francisco, irmão dela, também tem 12. E esse é o Cid, o mais velhinho de todos os idosinhos, com um corpinho de 5, que tem 13 aninhos. Agora vem os outros, opa, que maravilha. Todos esses bichanos foram resgatados da rua. A Lili, nós resgatamos ela numa condição muito especial. Nós ouvimos mil bem de longe e era a irmã delas, eram bem pequenininhas. E, gracinha, ela tava com os olhos totalmente fechados, com muita secreção. E o veterinário, quando nós levamos pra socorrer, ele falou, se falta um dia, ela fica totalmente cega, perde os olhinhos. E ela tem deficiência visual, mas é muito feliz, muito mansinha, né? Muitos gatos, muitos gastos. Veterinário, remédio, ração. Mas o balanço geral é pra lá de positivo. No final, o balanço é saúde pra todo mundo, inclusive pra nós humanos. Porque meu irmão, ele costumava dizer, se você tem gato em casa, você não tem terapia, você não precisa. Então eu diria que assim, você gasta com veterinário, gasta com ração, verdade. Mas você ganha muito a nível espiritual. E a fama que gato tem de interesseiro e indiferente, Silvia contesta de imediato. A professora vira quase uma advogada de defesa felina. Os cachorros, eles têm essa relação histórica com o ser humano, de, vamos dizer assim, simbiose, né? De trocas. Mas o gato, ele tem uma questão de guardião. Os gatos também têm muito a ensinar. A Fabiana convive com eles desde os três anos de idade. Diz que aprendeu no cuidado diário com os bichos a desenvolver o senso de responsabilidade. Definitivamente isso me ajudou a ter mais responsabilidade em relação a cuidado, né? Respeitar o espaço dos gatinhos. E quando eu fui crescendo também, eu dividia as atividades com a minha mãe. Trocando areia, levando veterinário, dando comida pra eles. Você acha que parou por aqui com três gatos? Você acha que pode vir mais? Ah, isso eu não vou saber te dizer. Agora são 15 pessoas numa casa só. Porque são considerados membros da família, né? Exatamente, são membros da família. O sentimento por eles é como se eles fossem meus irmãos. Pra quem não gosta de gato, ok, não tem problema. Mas fica o importante recado. Se não puder levantar a sua mão pra ajudar, pelo menos não maltrate. A sensação que a gente tem é que a quantidade de pessoas que amam e defendem os animais vem aumentando a cada dia. Prova disso é que o número de estabelecimentos pet-friendly também vem crescendo. Aqui em Goiânia, por exemplo, há restaurantes e shoppings que permitem a entrada dos doguinhos. E cenas como essa também não são raras de se ver. Em ambientes públicos como praças e parques, vasilhas com água e ração à disposição. São os anjos humanos cuidando dos anjos de quatro patas que vivem nas ruas. Cada pose... Postura, Caputinho! É um flash. Aê! Lara fotografa a gente também, mas a especialidade dela são os bichos. Sobretudo, ensaio Newborn de Pets. O registro do nascimento e dos primeiros dias de vida dos cães. Dá pra acreditar? Eu sou pioneira nesse ramo, já tem há bastante tempo que eu venho trabalhando com essa parte dos animais, especialmente os filhotes. Os filhotes são um nicho muito especial porque eles exigem bastante cuidado. Eu mesmo, dependendo do canil, eu não ponho a mão nos filhotes. Eu deixo com que os próprios tutores, o dono do próprio canil, ele participe afetivamente e efetivamente também desse ensaio, que é justamente pra gente ter umas lembranças muito bonitas dele. E o trabalho é bastante rentável, viu? A procura por fotos profissionais em todas as fases da vida dos cães é grande. Hoje é um trabalho meu de destaque. Eu passei um tempo aí com a pandemia, sem os ensaios, então agora nós estamos retornando com mais força ainda, principalmente agora que tem muitos cachorros blogueiros, né? São cachorros, são gatos, são periquitos, papagais, tudo isso entra nesse quesito aí. E as próprias campanhas publicitárias, né? Lara afirma que seu amor pelos pets é que deixa as fotos maravilhosas. Inclusive, o sentimento é tão grande que ela faz registro de graça de animais resgatados da rua para a campanha de adoção. Encontrar um novo lar para eles é o melhor dos pagamentos. Ah, é um amor incondicional. É um amor que a gente acaba fazendo com que seja um amor que a gente não consegue nem discernir. Eu mesmo tenho um cão que está longe de mim, mora longe, e eu me emociono em falar que é um amor assim que é incompreensível. Eu também não canso de fazer vídeo e foto das minhas crias. Tem uma que não gosta muito. Sorria, meu bem, sorria, eu sempre lhe dizia, quem rir por último rir melhor. Essa aqui é a Lula, ela é surda 100%, nasceu assim e nasceu também com o olho azul e outro castanho. Essa aqui é a Juma, é a mais ciumenta. Essa aqui é a Clarinha, já tem seis anos que ela está com a gente. Essa aqui é a Barbie, ó, da minha irmã. E a cinzinha, que já está veinha, coitada. Entenderam por que me escolheram para essa reportagem? Ele sempre foi muito apegado aos animais. Ele achava na rua e trazia para casa. Um dia, ele trouxe para dentro de casa um gatinho dentro de uma sacola, achando que eu não sabia, que eu não tinha visto. Eu só escutei o gatinho miando. Porque eu cheguei no quarto, o gatinho estava dentro de uma sacola. Pegou! Por falar na relação das crianças com os pets, quem também é super apegada com os dogs é a pequena Marina, de um ano e três meses. Ela pinta e borda com Baba e Catarina. Isso! Faz carinho nela. É. Os pais apoiam essa amizade e dizem que os médicos consultados também. Depois que ela nasceu, a gente perguntou para a pediatra se era seguro ter essa convivência dela bebezinha com os cachorros. E aí ela disse que sim. Inclusive as crianças que na infância convivem com cachorros têm menos problemas alérgicos, têm um sistema imunológico mais fortalecido. O carrinho é de bebê, mas dentro está uma idosinha, Yasmin Alves e Souza, de 14 anos. Acreditem, a Poodle tem certidão registrada em cartório. É filha e herdeira de Romana e Adriano. Fizemos a certidão de nascimento, porque quando compramos o apartamento em Caldas Novas, poderia ter pet. Aí com a nova mudança, fizemos a certidão de nascimento, onde ela é a nossa herdeira, somos a futura dela e aonde nós vamos, nós levamos a nossa filha pet. A vida da Yasmin é boa demais. De vigias das propriedades, para filha ou filho, cheio de manha e mimos. Como foi que a relação entre humanos e animais mudou tanto? Essa mudança partiu do momento em que nós conseguimos enxergar a possibilidade de apoio emocional que esse animal pode trazer para nós, seres humanos. Mas, resumindo, a interação diária e cada vez mais próxima com os pets, é benéfica ou não? Com essa relação, a gente consegue ter um suporte emocional melhor. O pet, ele vem muito para nos ajudar nos aspectos emocionais. Então, bora celebrar nossos amiguinhos de quatro patas. É, e aqueles que nem patas tem? Eu resolvi, depois que o meu filho me pediu muito, uma cobra, adquirir a Laras. E como pet, ela é maravilhosa. É um animal de baixo custo de manutenção. Um animal que não vai ter uma interação com um gato ou um cão. Porém, um animal que dá super bem nas casas da gente. Meu filho pega ela, a gente anda por aí. Um animal que tem toda a documentação e eu sou autorizado a ter ela em casa. Bom, mas isso já é tema para outra reportagem. Por hora, vamos agradecer pelos nossos gatinhos e cachorrinhos. Palmas para a mãe natureza. Que fez seres tão encantadores assim. Que fez seres tão encantadores assim.